O mercado de motocicletas continua indo bem, mostrando um crescimento constante, mas ainda está longe do ideal. Confira! A indústria brasileira de motocicletas produziu em agosto cerca de 98 mil unidades no Polo Industrial de Manaus, de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. O volume registrado em agosto corresponde a uma alta de 0,4% na comparação com julho deste ano e retração de 14,3% em relação ao mesmo mês de 2019. Desde a retomada gradual das atividades industriais em maio, a produção de motocicletas vem mostrando uma curva ascendente e consistente. O volume até poderia ser maior, mas as fábricas ainda operam com restrições. As fábricas ainda estão atendendo as entregas atrasadas dos consórcios, que respondem por cerca de 25% das vendas de motocicletas no Brasil. No acumulado de janeiro a agosto, foram fabricadas cerca de 588 mil motocicletas, o que representa uma retração de 20,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. As fábricas venderam no atacado quase 97 mil motocicletas em agosto, volume 5,4% superior na comparação com julho do presente ano e 7,9% menor diante de agosto do ano passado. No acumulado do ano, as vendas no atacado somaram quase 565 mil unidades, significando uma queda de 21,6% na comparação com o mesmo período de 2019. As categorias off-road e scooter foram as que registraram maior crescimento em termos de variação percentual. As motocicletas off-road registraram alta de quase 114%, passando de 287 unidades vendidas no atacado em julho para 614 unidades em agosto. As scooters somaram cerca de 7.800 unidades repassadas das fábricas para as concessionárias, o que representou aumento de 65,7% em relação ao mês anterior. Em números absolutos, a Street se manteve como a categoria mais comercializada no atacado, com quase 51 mil unidades em agosto. Com relação às exportações, em agosto foram exportadas quase 5.200 motocicletas, significando um aumento de 16,6% em relação a julho e uma alta de 44,9% em relação ao mesmo mês de 2019. O maior volume de motocicletas foi destinado à Argentina. Na sequência, vieram Colômbia e Estados Unidos. Na sequência, vieram Colômbia e Estados Unidos. Na sequência, vieram Colômbia e Estados Unidos. Colômbia e Estados Unidos. Emaguckt a América deptions Spain.